Carne. Quando a gente fala carne argentina, a gente entende que é um símbolo nacional, algo que vai muito mais além do que simplesmente um prato de comida. A carne na Argentina é quase que sagrada, é um evento social que acontece e muita gente tem perguntado se vale a pena vir para a Argentina para comer carne. Será que está caro? Será que está barato? Porque saiu uma reportagem que 18% da população argentina está deixando de comer carne. Houve uma queda de 18% no consumo de carne atualmente aqui na Argentina. Eu queria dizer que eu fiquei com vontade de comer carne, depois de tanto que o Alexandre falou aí da carne, que realmente, minha gente, a carne argentina é um patrimônio nacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente perguntando e com dúvidas em relação a vir comer carne na Argentina. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só o final, né, cara? Michel, Alexandre, tu tá aí? Nós somos um dos carnes. Tô aqui, viu, meu povo? A gente tá falando de um vídeo, né? A gente veio comentar com vocês sobre a questão da carne aqui na Argentina. Como vocês viram, o Alexandre já fez toda a introdução, que me deu até vontade de comer carne. Porém, depois das nossas comprinhas de supermercado... Tem vídeo de supermercado, hein, já? Tem vídeo de supermercado. Tem outro vídeo também bem legal de roupa de frio, né? A gente... Vai sair de roupa de frio. A gente parou aqui pra tomar um cafezinho, né, gente? Olha só. A gente adora essa... Padaria, né? Padaria aí. Padaria. Normal. A gente adora, tá? E agora, interessante, que esse café, ó, deu só um pouquinho aqui... É só pra dizer, né? Concentrado, e aí a água quente, ó... Pra você ir... Ai, tá bem quente, tá bem quente. Tá bem quente a água, né? Pra você ir moldando e colocar aqui de água no seu gosto. A quantidade que você quer, né? Exatamente. Vou tentar colocar aqui, minha gente. Mas quando me queime... Pois é, o vídeo é de carne, pô, mas a gente também vai mostrando como é que é a nossa realidade aqui, né? Interessante. Olha aqui, a gente vai colocando a água quente aí, pra fazer... Dar mais... Um volume no café. Que o café ali vem expresso, vem concentrado. Exatamente, vem concentrado. Que a gente tá aqui na Heroica Panaderia, meu povo, que a gente já viu várias vezes nela. Mas tem uma sede agora aqui no shopping. A gente já foi... A gente já foi na Matriz, né? Já tem vídeo aqui no canal, mas a gente tá aqui no shopping. A gente vai gravar vídeo de supermercado que vai sair e também vídeo de roupa de frio. Porém, o assunto hoje é carne. Muita gente quer saber sobre carne e a gente vai conversar agora com vocês. Pois é, meu povo. Então, assim, falando diretamente sobre carne, né? Que é o assunto do vídeo. Muita gente tá achando e ouvi dizer que comprar carne na Argentina tá muito caro. Aumentou demais o preço da carne. E sendo muito sincero com vocês, meu povo, é uma realidade que os valores aumentaram sim. Ninguém tá dizendo que não aumentou. Porém, a gente precisa contextualizar e explicar a real situação do preço da carne atualmente aqui na Argentina. Uma coisa é carne. pra gente que mora aqui. E outra coisa é carne. Pra quem vem turista aqui, que são coisas totalmente diferentes. Saiu a reportagem, justamente, que a gente tava falando que houve uma queda de consumo argentino de carne. Meu povo, foram 18% de queda. É muita coisa. 30 anos que não havia uma diminuição tão grande do consumo de carne aqui na Argentina. Isso é um número bem grande, né? Exatamente. Até porque, minha gente, o Alexandre falou anteriormente, é um encontro social. Como é carne aqui, como eu posso dizer? Quando a gente falou argentino, se junta pra fazer um assado, né? Qualquer coisa vira uma festa em um assado. É um motivo pra reunião de família, reunião de amigos. Então, assim, quando você é convidado pra um assado argentino, acredite, é uma grande honra, porque isso é cultural aqui pra eles. Então, quando a gente fala dessa diminuição, sim, o impacto é grande, porque 18%, quase 20%, é um número bem significativo. E Alexandre Michel aumentou muito. O meu corpo, realmente, as carnes aumentaram de preço. Por isso é importante você acompanhar os vídeos da gente do supermercado, porque a gente sempre mostra valores de carne para ter um exemplo pra vocês. O meu corpo tem carne. Eu vou até deixar uma imagem de valores que a gente foi agora do supermercado de algumas carnes, pra vocês terem noção, o valor vai estar em real e em pesos, pra vocês terem uma percepção de quanto é que tá algum tipo de corte de carne. E, assim, antes de comprar carne na Argentina, realmente era bem mais barato. Bem mais barato. Muita gente se espantava quando a gente falava, principalmente começando com familiares, que aqui a gente come muito mais carne de gado do que frango. Quando a gente basicamente não comia porque era mais barato do que frango. Hoje a realidade já tá diferente. Não, meu povo, que a carne hoje tá extremamente cara, tá caro. Principalmente pro argentino, que ganha em pesos, realmente é um valor bem elevado. Mas pro brasileiro, que tem uma renda em real, tá caro, mais é um valor ok. Não é que está barato, como antigamente, mas tá num valor ainda ok. Não é que tá assim, meu Deus do céu. Porém, quando a gente já fala a questão de turismo, é uma outra realidade. Como na reportagem fala. Infelizmente, mostra que o povo argentino teve essa redução de consumo, porém, os comerciantes, os dons de restaurantes, os dons de parricha, em Buenos Aires, estão falando que tá uma maravilha, porque todo turista que vem pra Buenos Aires, vem pra Argentina, tá falando que sim, a carne argentina ainda consegue ser uma das carnes mais baratas do mundo, quanto a gente fala em consumo turístico, que é algo totalmente diferente. Relação preço-qualidade, não tem igual. É, a gente tem que lembrar, a gente tem que falar nas lives, fala também no nosso disco, quem vem a turismo, né, é uma situação totalmente diferente, você tem uma campanha, não tem dinheiro pra gastar, você quer aproveitar, você quer entrar no restaurante, você quer receber, então você, claro, você quer economizar, porém, você dá prioridade à sua diversão, ao seu, a desfrutar realmente a sua viagem, por isso, e em questão do turismo, não se nota essa queda de diversão. Exatamente, porque a gente também tem, tem essas diferenças que são, é, bem gritantes, mas sim, apesar de terem aumentado os valores, por exemplo, quem comia uma carne, quem ia pra, vinha pra Buenos Aires, pra ir pra uma parricha, pra aqueles restaurantes, pra comer o orro de bife, pra comer o bife de chouriço, extremamente tradicional, antes era um valor que você olhava assim, nossa, realmente é muito barato comer carne, e os valores aumentaram, sim, aumentaram no povo, não tá o mesmo preço, vocês têm que entender isso, porém, os valores ainda continuam sendo atrativos, principalmente, se você vai fazer um comparativo de uma refeição em grandes centros turísticos mundiais, se você vai comparar, por exemplo, você vai em um restaurante em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai ser um valor mais caro do que você comer, carnes excelentes aqui, lógico, eu não tô falando que você comer carne no Dom Rúlio, porque no Dom Rúlio é um valor lá em cima, mas existem parrichas, existem lugares pra você comer muito bom, vale muito a pena, e assim, a gente tá indo agora pra Buenos Aires esses dias, e a gente também vai atrás de lugares pra gente comer carne, pra gente mostrar quanto é que tá a refeição, pra vocês terem uma ideia, que sim, ainda dá pra você achar lugares muito massa, muito legais, e por valores que cabem no bolso. Exatamente, a gente vai tentar fazer o máximo possível alguns vídeos em relação à carne, né, à comida mesmo, em geral, mas, claro, buscando essa perspectiva de sempre se divertir com a economia, pra ver como é que vai ser a passagem do Luiz por aí, dessa vez, por Buenos Aires, a gente tem que acompanhar tudo, mesmo. Exatamente, então, se você gostou desse vídeo, curtiu, mas muito esclarecedor sobre carne, que tem muita gente perguntando, a gente já tava pensando em ir pra comer carne, mas já tô repensando, então, pense não, que se joga, que vale muito a pena, muito listar aqui na Argentina pra comer carne, carnes maravilhosas, vou me despedindo mandando vocês lascar o Dei Valor, porque essa torta aqui tá bonita, pode provar, mas tem que um negócio ficar bonito, porque o povo deve tá curioso, né, lasca o Dei Valor, uma torta dessa, vou até segurar aqui pra ajudar a Michelle, lasca o Dei Valor, segue a gente nas nossas redes sociais, no arroba listo, aí a Michelle tá sambando aqui com a torta, enquanto eu tô pedindo pra vocês seguirem a gente no Instagram, arroba listo, por aí, quem quiser colaborar ainda mais, enquanto a Michelle corta aqui, hashtag seja e a Michelle não conseguiu cortar a parte de baixo, a Michelle não conseguiu, eu vou mostrar, porque a Michelle não conseguiu quebrar uma torta, uma torta de chocolate, ela não conseguiu, olha aqui, ela pegou um buraco aqui e não conseguiu cortar, então, olha aí, lasca o Dei Valor, eu vou provando aqui, maravilhoso, quem quiser, meu corpo, também, ah, Michelle, eu tô indo pra estudar medicina, eu tô indo pra morar, eu tô indo pra turistar, mas eu quero contratar uma assessoria, manda a Carol uma assessoria, nossa assessoria, todos os nossos valores estão aqui no nosso site, no box de informação, clica lá, você vai ser direcionado pro nosso site, lá todos os nossos serviços e valores em reais. Exatamente, minha gente, toda sexta-feira a gente tá nas lives, também tem um papo de domingo, você pode perguntar o que você quiser pra gente, tá? Tá vendo agora, eu que tô derrubando aqui as coisas. Você pode perguntar o que você quiser, a gente tá se ajudando, todo mundo respondendo, auxiliando, a gente vai aprendendo junto, certo? e só pra dizer pra vocês, essa torta tá perfeita, tá muito boa a torta, maravilhosa. Toda sexta-feira e domingo tem live, meu povo, a gente fica batendo papo, tirando dúvidas sobre a Argentina, não percebi que eu tava cortando aqui, mas é bom relembrar. É isso, minha gente. Valeu, meu povo. Obrigado.